E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, falar um pouquinho sobre a economia de Mato Grosso. Olha, vou deixar bem claro que é uma breve introdução, tá? Porque falar de economia você tem que dividir em vários tópicos diferentes. E para um vídeo tão curto como esse não tem como a gente falar, né, da agricultura, da pecuária, dos meios de transportes, das indústrias, do extrativismo. Então, assim, nessa breve introdução sobre economia, que nós trabalhamos em sala de aula no dia de hoje, hoje 24 de abril de 2023, vamos primeiro entender o que é economia. Economia é uma ciência que estuda a lei da demanda, da oferta e da procura, ou também é conhecido como a lei da escassez, a ciência que estuda a escassez e a necessidade de consumo, ok? Primeira parte entendida. Segunda parte, Mato Grosso. Mato Grosso é o terceiro maior estado do Brasil. Fica atrás apenas do Amazonas e do Pará. Tem 903 mil quilômetros quadrados de área. Mato Grosso fica no centro da América do Sul. Ou seja, longe tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Pacífico. Mato Grosso tem 141 municípios. Desses, 78 municípios têm menos de 15 mil habitantes. Você tem aí 10 municípios que têm uma densidade demográfica considerada média. A exceção é Cuiabá. Aliás, Cuiabá é exceção em tudo que se diz a densidade demográfica, né? De acordo com o último IBGE, divulgado no começo de março desse ano, Cuiabá está chegando a 780 mil habitantes. Depois nós temos Farce Grande, com um pouco mais de 300 mil. Rondonópolis, 280 mil. Sinop, Tangará, Lugas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres. Esses são os municípios que estão ali, próximo de 100 mil habitantes. Um pouco mais de 100 mil habitantes. Mas, se a gente for analisar, dos 903 mil quilômetros de Mato Grosso, apenas 517, pouco mais de 517 quilômetros é de área urbanizada. Ou seja, o estado inteiro de 903 mil quilômetros, você tem aí 3 milhões e meio de habitantes. Muito pouco. Então você tem grandes vazios demográficos. E o que tem dentro desses vazios demográficos? Fazendas. Entendeu? Então a base econômica de... Olha, eu fiz essa introdução toda para vocês entenderem a base econômica. A base econômica de Mato Grosso é a agricultura e a pecuária por conta das condições naturais. Mas tem também as condições históricas. Então, você tem aí, desde a ocupação de Mato Grosso, desde o início da ocupação lá, no século XVIII, quando os bandeirantes chegaram aqui, as primeiras cidades, Cuiabá foi a primeira, foram povoadas por quê? Foi encontrado ouro. Então, tem uma vocação para o extrativismo. Mato Grosso tem grandes reservas extrativistas, não apenas de ouro. E depois, durante o século XIX, mais recentemente, entre as décadas de 1970 e 1980, pelo estímulo do governo federal, na época do governo militar, com a expansão da fronteira agrícola, a intenção era povoar essa região de Mato Grosso, e também da região norte, né? Mas, principalmente, Mato Grosso, que na época era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, depois, né, em 77 barra 79 que teve a divisão de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, né? Nesse período aí, nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos aí um processo de colonização muito grande de pessoas que vieram do Sudeste e do Sul do Brasil para poder, né, ter lavouras nessa região, para poder trabalhar nessa região, plantar, colher, criar animais. Então, a base econômica essencial de Mato Grosso é o agronegócio, é a agropecuária. Nós temos algumas indústrias isoladas, né, Cuiabá se destaca, Rondonópolis, Sinop, essas cidades acabam se destacando com a presença de alguns polos industriais, mas não são tão significativos assim. E boa parte das indústrias de Mato Grosso estão ligadas ou ao agronegócio ou ao extrativismo. Nós temos muitos frigoríficos, laticínios, empresas ligadas aí à produção de grãos ou ao beneficiamento de grãos. O comércio também tem uma relação muito forte com o agronegócio. Mas isso eu vou dividir em outros vídeos para não ficar muito longo, muito cansativo. Então, só para vocês entenderem, a essência econômica de Mato Grosso tem uma forte relação com a agropecuária ou com o extrativismo por conta das condições naturais do Estado. Ok? Valeu, então, gente. Até a próxima. Eu prometo gravar outros vídeos falando detalhadamente a parte da agricultura e da pecuária, também da indústria, do comércio, dos meios de transportes. Ok? Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.